Salve galera do Glass Ballet Nareco, mais vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Acabei de gravar o vídeo aqui, tá galera? Fazendo 3 aniquilações da Niada aí, mano Passei uma dica super legal, ainda tô utilizando ela aqui, tá? Então se tá chegando com ela através deste vídeo aí, descrição tem a playlist completa Com todos os vídeos anteriores aí, extremamente importante Se você é iniciante no jogo também, ou até avançado, que eu trago bastante dicas aqui E aprendo a saber com vocês, tá? Se tiver alguma dica, deixa aí que eu sempre leio e respondo, beleza? Então aqui a gente precisa interagir com o controle de acesso do laboratório Eita! Eita! Vamos lá! Colocar aqui na região, eu acho que eu tenho energia até lá, né? 55, vamos pra lá Ó, tem aqui a área PVP, tá galera? Toma cuidado Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Até agora eu não tive nenhum problema... Deixa eu colocar aqui, interagem, né? Até agora eu não tive nenhum problema com PVP aqui não, tá? É que pelo que eu vi, quando você ataca alguém, você fica com nível de procurado, né? Não é tão interessante você atacar alguém aqui, é mais arena, né? E falar nisso, galera, eu comecei a fazer invasões, é, mano Já fiz quatro invasões aí Eu vi como é que era mais ou menos o sistema e tudo mais Eu ia gravar minha primeira invasão e tudo mais Porém não tem muita diferença, né? Opa, o que é isso aqui? Ah, caraca, também dá caixa, mano? Que mentira! Aqui, ó, o laboratório ainda fica bem aqui dentro Caraca, que interessante Vamos ativar ele aqui agora E também quando tá em missão, galera Não aparecem inimigos Nossa, eu queria tanto, mano Mas eu queria tanto liberar esse local Que vocês não tem ideia, galera Nossa, velho Eu acho... Quantos laboratórios são? Deixa eu ver aqui Acho que tem mais um, né? Tem esse laboratório aqui Vamos ver na parte do mundo Região, laboratório Eita Ainda tem a região do vale subterrâneo Aí a gente vai liberar aqui a região do vale, né? Então tem mais laboratório ainda Caraca, é... Ah, não, dá pra ver aqui, ó Os laboratórios, né? Obtenha materiais Cadê? Laboratório beta Nossa, tem mais... Olha, nossa Tem mais três laboratórios Tá... Pega, mano Olha as sopas que vem, hein, galera Nossa, mano, muito legal Vamos lá A gente já tá aqui Acho que não tem troca pra gente poder tá fazendo Deixa eu me agachar, né, mano? Vai que a gente tromba o inimigo logo de frente Não foi bem assim Sucesso Eita, foi só um, mano Rá Ha ha Vamos lembrar que eu toquei feito do suco lá, né, mano? Do chazinho Chazinho do poder Parece que ele tá fazendo uma diferença aqui enorme, mano Eu que já tô fortinho já, né? Eita, Dark tá fortinho Que coisa, não? Eu queria mesmo que eles entregassem em alguma atualização Uma mochila de graça Com mais dez espaços Ah, não acredito que eu tô cansado de novo, mano O personagem tá cansando mais rápido agora Não sei se vocês notaram isso, galera Antes eu jogava um tempão, cara O personagem não cansava, assim Agora toda hora tem que ficar indo na barraca, mano Eu vou ter que ir lá na barraca de novo Vou ganhar menos XP Eu acho que eles mexeram nisso daí, galera Tô achando que eles mexeram, viu? Ah, tu me viu também? Mochila quebrou Ferrou Beleza Ah, deu os dois agora? Peraí que o barato é louco, meu irmão Tem tempo pra vocês aqui não, tá? Pegar essas recompensas tudo Seta Beleza Minha mochilinha quebrou Minha mochilinha quebrou Deixa eu reparar essa mochilinha aqui Tô usando a mochilinha que eu tô usando, meu pai Vai reciclar a mochila Eu fui reciclar as mochilas de início aí, ó Me ferrei Pô, tio, come aí, meu filho Vamos voltar Já vou ter que reparar minhas sopas e tudo mais Mano, reformei minha base Eu gastei muito material, cara Eu gastei tanto material Que eu não tinha nem material pra recuperar a arma, cara Pra você ver, pra você ter ideia A porta tá trancada Mas eu não quero abrir a porta Quero pegar o... O Bregnets aqui, ó Meu irmão Cadê o negocinho do zumbi ali, ó Poxa vida Tá, depois eu pego Não tem problema não Vou continuar aqui Tem logo um de frente Mutante tipo A, ó Subiu Subiu nessa Vamos lá Pegando os recursos Eu acho que eu não vou conseguir fazer troca Vou ter que esperar Dar 21 horas Tá carregando, né? Então carrega aí, ó Pancada, meu irmão Pancada Não tem ideia, não Bora até louco mesmo Vai, receba Beleza, já foi pego aqui Vamos continuar Caramba, mano Ah, eu reparei a mochilinha Ele vai falar Caramba, a mochilinha tá aguentando bastante coisa Ah, tá trancada pelo outro lado, né? Beleza, beleza, beleza Pra que a gente passe? Ah, tem um Eu acho Deixa eu reparar essa minha picareta ali Se não Não, vamos Abrir essa portinha aqui primeiro Tem um inimigo ali Vamos dar até o O finish Toma Beleza Agora vamos reparar Tem minhas roupas também Pra poder tá reparando Agora eu vou começar a craftar umas roupas melhores Né, mano Tem a galera que tá jogando aí já Desde o início Quando lançou, mano Os caras tá bem evoluídos já, hein, mano Eu mesmo só não tô tão evoluído assim Por causa daquilo que eu falei pra vocês Né, galera Eu Eita, pega Eu tenho que gravar os vídeos, né? Tem que gravar o conteúdo Aí às vezes não dá pra eu gravar o conteúdo na hora Tá, pega Deixa eu usar aqui Aí eu acabo deixando mais pra frente, né? Vou pegar as coisas Cadê a calça? Vamos reparar Opa, repara Isso aqui a gente tem, hein? Sucesso Já aumentou ali o poder Eita Máximo poder Ah, não entendi Ah, foi aquela portinha que a gente abriu, né? Agora que eu fui me tocar O personagem tá cansadinho, né, meu irmão? Fica cansado não, cara Tá exausto Toma Perceba Que tem um grandão ali atrás Ali, ó Se liga Caramba, você é fortinho, meu irmão Eu falo Você que é fraco, mano Evolua Certo, mano Aqui, mano Vem muito item O ruim é que quando Tipo Aí zero o jogo, né? Eu tô querendo pegar o level 75 Logo pra Desenvolver todas as outras profissões Profissões Poxa, que tá quebrando Ah, a mochila quebrou, né? Não acertou ela não Deixa assim Depois eu venho e pego essas coisas, tá, galera? Não tem problema não Vou pegar o que dá Vamos colocar algumas coisas aqui no rango Pra falar a verdade Será que dá? É, vamos tirar essas que estão aqui na parte de cima, né, ó Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Deixa as que estão na parte de baixo ali Sem tocar Beleza Agora quero esse aqui, ó Ter os de javali Pra poder tá evoluindo os baús lá Perfeito Consegui mais uma caixa E ali eu acho que já é a saída, né? Vamos confirmar Esse aqui Eu acho que é aqui Vamos abrir nessa parte Eu acho que já é a saída Não, essa Eita, pegou os três agora em cima de mim aqui, ó Quebrou minha roupa Eita, lá Agora que barata louco Perfeito Perfeito O boss provavelmente vai tá naquele outro local lá, né, mano? Depois eu vou pegar esse aqui Tá, cadar Eu tô com a minha mochila aqui pra farmar essas coisas Vamos abrir e liberar tudo isso aqui Vamos reparar Beleza Botinha Vai lá, botinha Vamos reparar esse aqui também Prontinho Daqui a pouco tem um bonézinho pra reparar, né? Depois a gente vai pegar essas coisas aqui Não tem problema não Ou posso esquecer, né? Só não sei se os itens do zumbi vai sumir É quente, galera Não sei Ah, se sumir a gente vai descobrir agora Carambola Não acertei, mano De longe Que mentira Aí, perfeito Já encheu já Vamos pegar essas coisas aqui Setas Uhul Tá exausto, né, meu filho? Cadê o boss, mano? Esses laboratórios são bem grandes, cara Vamos lá Ligou o Giroflex aqui, cara Ninguém não tem zumbi que para de pé, tá? Pancadão Gap over Perfeito O que der para a gente pegar, a gente pega Nada não, galera? Opa Vamos aqui Ó, o boss é ali, ó Provavelmente o boss já ali Já matamos ele Aqui eu acho que é só uma portinha Não vai ter zumbi mais não O boss é aqui, ó Vamos ver qual é o boss deste local, hein Eita Pega, cachoeira Cadê ele? Ó, tá ali, ó, tá ali, ó É o presa sangrenta? É o primata samurai Mano, já estou enjoado já desse carinha Mano, coloca outro boss aí, vai Aí ele chama os amiguinhos dele E pensa que é bonito ser feio, ó Pera aí Deixa eu focar no samurai aqui Que ele tira uma vida Tenebrosa, tá? Você tá aí doido Aí, ó De boa De boa De boa De boa De boa Ah, moleque Que coisa boa Agora eu coloco essa mochilinha aqui, ó Aí, grande X É assim que eu uso a mochila, mano Se você estiver assistindo aí, ó É o jeito que eu achei para usar ela, né Eu trago ela E depois eu utilizo, ó Para finalizar o farm, né, ó Porque ela é uma mochila grandona Aí depois quando eu não tenho nenhum inimigo Só que eu confesso que eu preferi Ah, que o zumbi que estava bugado, ó Eu preferiria ela não ter que fazer isso, né Eu queria a mochila principal, a mochila fixa Infelizmente, eu reciclei a minha mochila de início, tá, galera? Dói, 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 dói Onde que foi as coisas que eu deixei? Os zumbis não sumiram, ainda bem, tá? Ah, cadê? Dá para a gente ir por cima Maluco, esses caras aqui é um labirinto, viu? Esses locais aqui Ah, mano, eu não acredito que eu vou... Opa, eu já limpei tudo o negócio, véi Tem que ir lá, meu... Hum, vou te contar, véi Gosta de dificultar Olha, não, esse aqui a gente já vasculhou, beleza Aqui a gente já vasculhou também Não tinha nada Só ficou essas coisas aqui para trás, né, ó Dos zumbis Perfeito Eu acho que as amostras mesmo eu não vou ter para trocar Porque vocês viram ali Tem um tempo, né Só de noite só que eu vou conseguir trocar isso aqui com a Lenka É, ó, só de noite Beleza, galera? Mas esses são os possíveis itens que a gente consegue aqui, ó Deixa eu ver Beleza? Esses são os possíveis itens que a gente consegue nesse local Vai me ajudar demais A caixa é vermelha, ó Beleza? Caraca, mano Nossa, mano, que legal Já vou conseguir um desse aqui, ó Que legal, hein, galera? Nossa, esses aqui também eu acho que não é tão interessante Mas tudo bem Agora eu vou voltar lá Ter que recuperar Ter que fazer o rádio Se eu soubesse disso daqui, galera É... Olha o rádio Eu estou fazendo o baú Vou ter que esperar o baú ficar pronto Nossa, um dia, mano Para eu poder estar melhorando esse aparelho de rádio Aí eu vou trazer o vídeo para vocês Beleza, galera? Então se você chegou no canal através desse vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade Nossa, eu vou ter que juntar muita coisa agora Para evoluir esse aparelho de rádio aqui, tá? Eu gastei... Nossa, mano Eu gastei um monte Para evoluir a base aqui e tudo mais Para poder fazer invasões Beleza? E esse aqui que é o sistema de invasões Depois eu vou gravar um vídeo bem legal aqui para vocês Beleza? Vale lembrar Você está precisando de uma camp aqui, ó Da área de tutorial Do jeito que está aqui Você pesquisa Que você vai encontrar Tá bom? Então, um grande abraço E fui!